O Passeio Público esteve no Sem Idade para a sua primeira festa nesta Primavera. Hoje o Passeio Público veio até ao Estreito da Galheta conhecer o Sem Idade Café. Sem Idade, porquê? Quando surgia Podes Abrir o Bar, houve vários nomes em cima da mesa. E um deles exposto por um amigo foi o Sem Idade e eu achei por bem. Primeiro que era fácil decorar, depois achava gira de... Não havia idade para frequentar o bar e pronto, foi o nome escolhido. Que é dar um pedaço de vida à noite aqui na Galheta. Isso aqui dizem outros bares também que são espetaculares na Galheta, mas acho que nós todos juntos é que fazemos a diferença. E pronto, todos os sábados temos um DJ. De vez em quando, uma vez por um mês, fazemos um pedaço diferente. Temos uma banda ou pomos um DJ a tocar no ar livre. E pronto, queremos fazer a diferença e acho que é isso que a Galheta merece. O Sem Idade é um sítio diferente, com uma potência para o dia e para a noite. É muito bonito ver aqui o pôr do sol. É espetacular, tem uma paz e uma calma por estar inserido num jardim muito bonito. E acho que é um sítio que as pessoas que querem dar uma voltinha pelo campo, é obrigatório vir aqui. Este é um espaço espetacular. Aqui, quase em cima do mar, no estreito da Galheta, tem tudo para dar certo e com certeza que vai dar. Nós já estivemos cá uma vez, em novembro, e foi espetacular. Na altura tivemos um bocadinho de azar que estava a chover, mas hoje estamos lá fora, em grande. Como nós gostamos de estar, um jardim no meio da natureza e de facto está a ser fantástico esta noite.